Pedro Lino e Carlos Pereira da Silva são convidados desta noite do Closing Bell. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Pedro Lino, começando pela questão da banca e por este parecer do Banco de Portugal. A banca deve ter mais tempo, de facto, para conseguir pagar estas ajudas antes que o Estado tenha poderes reforçados? Eu creio que manifestamente os 3 a 5 anos para devolver os 12 mil milhões ou uma parte do que for utilizado é manifestamente baixo para que a banca por si só possa pagar. Isto presumindo que o objetivo é manter a atual estrutura acionista, porque muito sinceramente não creio que faltem compradores para a posição do Estado em 3 ou 5 anos. Aqui a questão, mais uma vez, voltamos à luta de poderes. É porque os atuais acionistas e a atual administração dos bancos, o que é que querem é manter o status quo e manter os atuais acionistas como com o poder que têm neste momento. Ora, à medida que o Estado tenha que entrar no capital vai diluir bastante essas posições, embora numa primeira fase não, em princípio até uma determinada porcentagem que ainda está para ser estipulada são ações sem voto. Por exemplo, 20% é que o Estado, essa porcentagem ainda está para ser determinada, é que as ações do Estado teriam direito a voto automaticamente. Por exemplo, se o Estado tivesse 60% de um banco, apenas 40% é que poderiam contar para efeitos de voto e 20% sem voto. Ora, mas no final dos 5 anos as ações todas se transformam-se em ordinárias. E aqui resta saber, será que os bancos têm capacidade para recomprar essas ações? A minha resposta é já não. Porque, desde o Duma, se queremos que os bancos continuem a prestar dinheiro à economia, aos privados, aos consumidores, às empresas, então eles não se podem focar tanto em guardar o dinheiro e guardar a sua rentabilidade para recomprar as ações do Estado. Portanto, inevitavelmente, um banco que recorra a esta ajuda vai ter alterações na estrutura acionista, seja por parte do Estado, seja outro player a entrar para comprar essa posição do Estado. Eu diria que até 15%, 15% a 20% pode ser que a estrutura se mantenha igual. Agora, acima de 20% vai ser muito difícil porque os bancos não vão gerar resultados suficientes, principalmente se tiveram que restar todas as imparidades. Se verificarmos que a questão da dívida pública é efetivamente um ativo com risco e terá que ser passado, os bancos terão que fazer provisões para essa desvalorização das obrigações. Se formos por esse caminho, os bancos não vão ter dinheiro e acima dos 15% vejo com muita dificuldade que consigam manter a estrutura acionista. E esse é um dos pontos que tem gerado aqui um braço de ferro entre a banca, o Executivo e também a Troika, mas ontem tivemos outras queixas relativamente ao que está a ser exigido à banca. São queixas com justificação, essas queixas dos banqueiros? Os ajustamentos que estão a ser pedidos são efetivamente muito rápidos. Agora, há aqui uma questão que eu não sei que está a ser bem discutida. O governo está a ser um pouco chantageado, a meu ver, pela banca. Quer dizer assim, olha, o senhor se nos pagar os 35 mil milhões que as empresas públicas nos devem, nós resolvemos o problema. Ora, isso é a mesma coisa que chegarem ao pé de mim e dizer, olha, o senhor tem um crédito de habitação há 30 anos, pago hoje tudo. Eu não tenho, o Estado também não. E que eu saiba, o Estado ainda não incumpriu nenhuma do pagamento dos juros. Qual é o grande problema? O problema é que a banca emprestou nos últimos anos e emprestava, eu não percebo porquê, porque já sabíamos que o risco do Estado de incumprir cada vez era superior. Mas agora, por alguma razão, toda a gente tem a liberdade de expressão. Mas emprestava-se prédios extremamente baixos. O Estado era tido como uma entidade com baixo risco e emprestava. Justificava esse prédio. Justificava esse prédio. Ora, o que a banca está a querer fazer é encostar o governo na parede e dizer, olha, os senhores estão a pagar um juro baixo, financia-se na troca ou lá fora um juro mais alto, devolvam-nos o dinheiro que nós emprestamos à economia. Mas a minha questão é, emprestam? É que preço? É que spreads? Se não me dissessem que os spreads iam ser os mesmos que estão a emprestar ao Estado, muito bem. Mas já sabemos todos que o spread que o dinheiro vai voltar para a economia é 5%, 6%, 7%, 8%. Por isso, na realidade, o que a banca está a tentar fazer é encostar o Estado à parede, mas ela quer é fazer uma substituição de spreads e quer aumentar a sua rentabilidade à custa, mais uma vez, neste caso do contribuinte, porque se o Estado tiver que pagar juros mais altos, mais cedo ou mais tarde vamos ser nós através de impostos. E esta é que é a verdadeira questão que deve ser debatida. Os esforços, efetivamente, são muito grandes. A redução da alavancagem é significativa, mas também temos que ver. Havia bancos que estavam alavancados a 180%. Pelo amor de Deus, isto temos que ter alguma racionalidade. Não se podia andar sempre a pedir dinheiro emprestado ao Banco Central ou através de emissão de obrigações e ter um capital próprio muito baixo. E esse, quanto a mim, foi um dos problemas de regulação que teve na base da origem de todo o problema, inclusivamente o subprime. Foi facto de a um certo ponto se exigir apenas 2% do capital aos bancos. É preciso uma base maior. Um banco não se pode alavancar 50 vezes. É uma entidade que tem que gerar confiança para os depositantes, para a economia. Permitir que alguém esteja exposto 50 vezes o capital que tem é mesmo uma loucura. E isso, infelizmente, foi permitido durante muitas vezes, durante muitos anos aos bancos. E agora é preciso corrigir-se de forma agressiva. Carlos Pereira da Silva, e perante esta conjuntura e estas exigências, podemos esperar que os bancos tenham capacidade para relançar a economia? E prestar o financiamento necessário? Como foi identificado, aliás, pela Troika, nesta última conferência de imprensa, muita preocupação com esse equilíbrio entre a desalavancagem e o financiamento da economia? Quem tem capacidade para desenvolver a economia não são os bancos. Os bancos fornecem uma parte daquilo que é o essencial, que é efetivamente o financiamento, mas normalmente nós sabemos que as empresas têm que ter uma competência também de capital próprio. Normalmente não era hábito, até porque durante muito tempo o crédito era extremamente barato e de fácil, digamos, acesso. Não sei se a análise do risco era feita nas melhores condições. Aparentemente terá havido algum facilitismo na medida em que toda a gente vivia nos melhores do mundo, você veja que isto era um sistema onde, aparentemente, era um ótimo superparede que toda a gente ganhava com o sistema. E não havia nenhum miúdo ranhoso a dizer o rei vai nu. E aquilo ia abandonando. E ao Estado, os bancos, as empresas… Houve um dia alguém que disse o rei vai nu e agora é preciso fazer isto e aquilo e ninguém, aparentemente, está preparado porque há uma questão de tempo realmente não. Agora, quem vai dinamizar a economia, acho eu, os empresários, no dia em que pensarem que tem incertezas deles relativamente àquilo que vão produzir e às condições dos recursos, o custo dos financiamentos conta, mas também os recursos que têm à sua disposição, os mercados, a competitividade externa, quer dizer, há uma série de elementos essenciais para o crescimento. Não é o banco, por sua natureza, que a nível do Conselho de Administração dizia agora nós vamos ser uns bem-méritos da economia portuguesa e vamos continuar a fornecer liquidez, independentemente daquilo que o Pedro Lindo disse, de paguem-nos primeiro e depois a gente lá ouve. Mas o negócio bancário, que eu saiba, enfim, se calhar eu já estou desatualizado porque sou de uma época em que eu julgava que a banca era efetivamente uma gestão financeira de intermediação, com algumas regras, enfim, e com muita ética. Agora, se calhar entrou-se num campo em que seria tudo muito mais fácil e, portanto, eu não espero, sinceramente, porque não é a vocação dos bancos dizerem assim, eu agora vou financiar a ABCD porque quero que eles ganhem dinheiro e eu perca. Não faz parte do sistema. O sistema bancário, que eu saiba, os banqueiros, dizem, demos os seus depósitos ao remuner e pegam nesse dinheiro e aplicam, de acordo com os critérios lá, em atividades que eles acham que são lucrativas. Mas, evidente, depois podemos dizer, bom, mas depois houve o subprime e houve mais isto e o Estado, nós sabemos que houve sempre uma espécie de grande aliança entre o... Não é o Estado, é os governos que em cada momento dirigiram o Estado, porque o Estado, que eu saiba, somos nós, depois pagamos os erros e as coisas, mas, portanto, houve sempre uma grande maliança. Nada era feito que pudesse, efetivamente, prejudicar o sistema bancário e, portanto, atendeu-se sempre à, digamos, à função fundamental dos bancos no financiamento de uma parte das necessidades da economia. Mas o resto tem que ser que vem da poupança ou que vem do autofinanciamento, ou já não conta o autofinanciamento. Então, paraquê que eu quero mercados financeiros? Não é para colocar lá obrigações, agora nem sequer consigo, mas é para colocar obrigações, que é uma forma, em vez de ir dinheiro à banca em financiamento indireto, vou ao mercado e arrismo e as pessoas compram ou não compram. Ou ações... É algo que tem pouca tradição em Portugal. Mas é bom que as pessoas se habituem, porque a máquina de fazer dinheiro, a Alemanha não o deixa funcionar. Quando estão a dizer que o BCE tem que emitir uma data de notas e tal para fornecer liquidez, os alemães não querem, porque o problema deles é a inflação. E dizem, vocês, primeiro arrumem a casa e arranjem dinheiro de outra maneira. E, portanto, nós estamos a viver numa ilusão de que vai tudo voltar à mesma situação de partida. não vai. Agora, pode acontecer até que algumas das questões, das exigências que estão a ser dadas, não correspondam efetivamente ao tempo que é necessário para as instituições financeiras, nomeadamente os bancos, ajustarem, dizem, de repente você faça isto. E eles dizem, então, mas isso é ruína. Já é ruína, então temos aqui 12 mil milhões e a gente entra no capital. Eu acho que não pode ser assim. São contra a parede, os bancos, neste caso? São entre a espada e a parede? Eu acho que os contribuintes é que estão contra a parede. É o velho problema. 100 mil milhões para os bancos é um grande problema, mas é um problema para os contribuintes. no dia em que aquilo dá para o torto. Quem é que vai pagar? Todas as vezes caças derrocadas no sistema financeiro, que é preciso salvar, porque o sistema, o nosso modelo de financiamento baseia-se na existência de bancos, instituições financeiras e aquilo é necessário para o sistema continuar a funcionar. Se aquilo vai por aí abaixo, não há dinheiro, mas também se vão os depósitos, vão isto. E então é a nacionalização, que é um outro modelo que eu saiba, de economia. Mas no quadro deste é impensável. Aliás, foi o argumento que foi exato na América, estou a falar, inclusive do sistema, digamos, que é suposto de ser o maior concorrência. No dia em que viram que o Lehman Brothers era um domino, o que é que o governo americano fez? O que é que ele pediu? É preciso refinanciar isto. E entrou no capital de vários bancos. E o inglês não fez. Toda a gente fez. E nós aqui também não comprámos, não comprámos, não herdámos o BPN, que era o excelente banco do regime. Que ainda está, há uma questão ainda por resolver. Quem pagou? Não foi a Caixa. A gente é que tem a ilusão que alguém pagou. Não. Nós estamos a pagar neste pacote de austeridade uma parte disto. E portanto, para mim, o melhor é eles conversarem. E é um problema de tempo, ou seja, o tempo, às vezes dois ajustamentos, não pode ser o tempo daqueles que têm uma missão, mas tem que ser flexível, acho eu. Para já os alemães não deixam fabricar dinheiro. Só no dia em que controlarem, só deixam fabricar dinheiro, no dia em que controlarem o tesouro todo da União, da Zona Monetária. E o Ministério das Finanças. Eles, se tiverem essas duas coisas, deixam fabricar dinheiro. Pedro, e em relação ainda a esta questão da banca portuguesa, a Troika não pareceu muito flexível no que diz respeito a alterar as metas. Os bancos vão ter de cumprir os 9% com os critérios antigos, já em dezembro, depois os 9% com os novos critérios em meados do próximo ano. Faz sentido ter estas metas todas? Ou poderiam eliminar-se as metas que estavam no memorando e ficar apenas as novas metas da Autoridade Bancária Europeia? As novas metas vêm, se não estou em erro, com maior desvalorização dos ativos financeiros, nomeadamente das dívidas. E isso, sinceramente, faz sentido a partir do momento em que se abriu a caixa de Pandora com a questão da Grécia, que é abrirmos o espaço para uma reestruturação de uma dívida soberana. Porque, na realidade, é uma reestruturação. Ao encostarem alguns criadores privados à parede e dizerem que têm que perder, perdoar 50%, o que se assumiu é que a dívida soberana já não é um ativo sem risco. A partir desse momento, claro que dívidas que estão a forte desconto no mercado, como seja a portuguesa, a italiana, a espanhola, claro que os bancos têm que fazer algumas provisões. Até porque, quando se faziam os testes de stress, alguns jogavam, ou jogaram nos primeiros testes de stress, com a carteira de investimento e a carteira de trading. E passavam tudo para a carteira de investimento para esconder os prejuízos que tinham na sua carteira de curto prazo. Mas eles faziam isso de uma forma legal. Pois, era um mecanismo legal, mas que, na realidade, não ia de encontro à verdadeira natureza dos testes. E o que estes novos critérios vêm dizer é, meus amigos, então agora vai ser para tudo, vamos colocar os arcades e os descontos em todas as suas carteiras para não haver mais estas brincadeiras. E a partir do momento em que, claro, as obrigações já não são tidas como um ativo sem risco, tem que haver todo o desfazer de posições. Ou os bancos têm que arranjar mais dinheiro para cobrir essas perdas, ou então são obrigados a desfazer-se dessas posições. E depois leva-nos a outra questão. Se nós tínhamos fundos de obrigações que só podiam investir em ativos sem risco, eles agora têm dinheiro, vão comprar obrigações italianas, vão comprar obrigações espanholas. É que, muitas vezes, fala-se o ataque dos mercados. Não há ataque nenhum, ninguém está a atacar ninguém. O que não há é compradores no mercado. Abrir uma caixa que ninguém sabe do que é que está lá dentro, abrir uma incerteza de tal forma que agora eu que sou gestor de um fundo de obrigações, então eu vou comprar obrigações espanholas. Está limitado pelos estatutos, em certa medida. Para depois o dono das unidades de participação ir colocar um processo na CMVM e dizer que eu é que investi mal o dinheiro. Está tudo em liquidez, tem que estar no máximo em liquidez possível porque as regras foram todas alteradas. E ao não criarem mecanismos que apoiassem os outros criadores, só alguns, realmente é uma incerteza de tal forma que eu se fosse gestor de fundos de obrigações também. A última coisa que fazia era agora comprar obrigações, porque depois vou ser eu encostado à parede, vai ser o banco e vem daí uma série de consequências que nós nem imaginamos. Pedro, e pegando nas palavras do professor Carlos Pereira da Silva, de que a Alemanha não quer de facto o Banco Central Europeu imprimir moeda, como é que se resolve então esta situação? Até porque agora parece que toda a gente diz que a solução tem de passar pelo Banco Central Europeu. Atenção, a última solução há de passar pelo Banco Central Europeu, mas entretanto temos aqui um caminho a percorrer que é um bocado complicado. Eu hoje até ouvi aqui alguns comentadores, parece-me que as pessoas já estão todas em pânico a quererem por favor imprimam, imprimam o dinheiro. Vamos lá ver. O Banco Central Europeu não tem obrigação nenhuma de imprimir dinheiro. Se neste momento o Banco Central imprimisse o dinheiro e pagasse todas as dívidas, isto era a avalizar a política económica e social que nos levou a este escalabro. Isto era dizer, meus amigos, dentro de 10 anos, quando as pessoas já se esquecem disto, podem voltar a fazer o mesmo. Podem voltar a dar subsídios, podem não trabalhar, a Europa pode dar dinheiro sem cobrar nada. O subsídio de renda e gestão social, por exemplo, porquê que as pessoas não trabalham quatro horas para a comunidade? Porquê que as pessoas vão ter um subsídio se não dão nada em troca? A Europa viveu, foi-se criando aqui um monte de artimanhas. Ora, isso seria neste momento avalizar tudo. Não haveria responsabilidades políticas. Outra questão, tínhamos um pacto de estabilidade para a entrada do euro. critérios objetivos, que eram os 3% do déficit, 60% do dívida sobre o PIB. Isso desapareceu tudo. Ora, a base da confiança da moeda era efetivamente um projeto eventualmente político no futuro, seria uma base económica sólida e se desapareceu o projeto político não há. Andam todos aos tiros uns aos outros, parece que andamos na primária a fazer caixinhas uns dos outros. Em termos económicos não há ninguém que consiga dizer, meus amigos, vamos aceitar todos à mesa e vamos estabelecer como metas 1% da dívida de déficit ou ao que for. E em vez dos 60%, que agora já é impossível, 80%. Com taxas de juros mais baixas e vamos pôr o Banco Central Europeu controla isso, mediante a aceitação de todos os países e independentemente dos políticos que lá tiveram, seja esquerda ou direita. Mas Pedro, não teremos de acabar por aceitar essa validação daquilo que foi feito quando, pelos vistos, as medidas que estão a tentar ser tomadas não resultam. Nós só podemos reconhecer o que foi feito quando soubermos tomar medidas para prevenir que isto não volte a acontecer. Enquanto toda a população europeia não perceber que tem que prevenir que esta situação aconteça, efetivamente nós não estamos a reconhecer nada. nós nem estamos a reconhecer os erros. Pedir para imprimir dinheiro é dizer, não, vá, eu quero esquecer, foi um pesadelo, vamos voltar à realidade, tudo normal outra vez. Para, se os bancos tivessem dinheiro, e ainda tem, mas se toda a gente tivesse... Podiam criá-lo agora tão limitado. Podiam criá-lo, isso era... Os bancos centrais. Não, não, não. E os bancos nacionais, através da... Através da criação... Exatamente, podia criar. Agora se você diz, cortem um raço de 1.001% e 20%, você está a tirar dos bancos aquilo que era uma espécie de competência exclusiva, que era fabricar dinheiro. Mas se os bancos agora tivessem excesso a dinheiro, isto voltava tudo como estava antigamente. Não dava 5 anos para termos outra vez alavancagens, exposições excessivas, a questão da verificação do risco de crédito, isso ia tudo por água abaixo outra vez. E é necessário que todos se unam em torno de um objetivo comum. Qual é o objetivo da Europa neste momento? Ninguém me sabe dizer. Mas qual é o político que lidera isto? É o Juncker? É o Barroso? É a Merkel? Para mim é a Merkel. Mas quem? E depois temos aqui um problema fundamental que ainda não foi discutido. O problema central da Europa é a França. Estamos a chegar lá. E isto trata-se de um jogo de xadrez, onde a Alemanha está a tentar pressionar a França há vários anos, a cumprir os seus objetivos, porque a França tem sido a maior incumpridora. Este ano nós estamos a pedir aos portugueses para cumprir um déficit de 5,8%, aos gregos para fazer um ajustamento fenomenal, a Alemanha vai ter 2,5% de dívida. Mas a França, espantemo-nos, vai ter um excelente 7% de déficit. Isto é admissível. Não é. Nós não podemos pedir aos franceses para continuarem a beber champanhe e a comer caviar quando nós estamos todos aqui a levar sangue de todos os lados. Caros Pereira da Silva, há pouco dizia que só quando a Alemanha mandar na Europa que haverá uma solução desse género do BCE é imprimir dinheiro. Mas acha que é possível termos uma Europa mais federal, como também se defende tanto para resolver esta crise? Vamos lá ver. Acha que isso funcionaria a breve prazo, pelo menos? Não, porque neste momento ainda não está definido qual é das correntes que aparentemente estão em confronto. Uma que é via Banco Central resolver os problemas, deixando ainda aos Estados alguma margem de manobra para justificar a existência de uma série de cargos. E essa era, digamos, dar ao Banco Central Europeu aquilo que é as funções clássicas que vinham nos manuais e que eram assinados nas escolas de economia e isto não, que era efetivamente o prestamito de último recurso. E portanto, de vez em quando fazia operações no mercado aberto, comprava, fornecia liquidez ou imprimia dinheiro. A outra corrente, e essa é uma corrente que eu diria mais federalista, que obrigaria a pactos e acordos, a outra corrente é aquela que está a ser, quanto a mim, imposta. Em nome daquilo que se pensa, que é o bem da Europa. E essa outra corrente é, não, o Banco Central, que é por acaso em Frankfurt, não é no outro lado, é só para aquilo. Também pode, de vez em quando, preocupar-se com a questão do crescimento, mas o essencial é a estabilidade de preços, o controle da inflação. Porquê? Porque no passado nós tivemos uma hiperinflação que degenerou e portanto não queremos voltar a isso. Até temos na Constituição a Sérgio de Ferreira. E essa corrente que é o Banco Central controlado, mas não totalmente livre de imprimir todo o dinheiro que a economia, ou que, digamos, os governos ou os outros bancos necessitam. É partidário a dizer, há uma agência para a dívida, que tem que ser alavancada. E essa agência amanhã é que vai fazer, eventualmente, emitir eurobônus para as grandes infraestruturas, mas para o resto, para as miudezas, sim senhor, eles podem comprar ou descontar, mas portanto separar as duas coisas. Que isto depois daria origem, então, ao tesouro único. Porque esse é que é o grande drama. E portanto, o Pedro Lindo tem razão. A França está debaixo da asinha da senhora Merkel, mas ainda não fez o trabalho de casa. Porque, por exemplo, na coisa das reformas, eles ainda vão nos 62. A gente pode dizer, pô, é bom, era, eu também gostava, mas nós já vamos acima dos 65. Porque com o fator de sustentabilidade, para todo o efeito, nós estamos já acima dos 65 mesmo. Tínhamos 40 anos de carreira e 65 anos. E, portanto, o grande problema, e foi aqui dito várias vezes e está gravado, e por mim e por outras pessoas, o problema não é Portugal. Quer dizer, é, porque há mau exemplo, ou a Grécia, que chatizam ali e partem. O problema é a França e era, em certa medida, a Itália. Bom, na Itália eles conseguiram, puseram lá alguém que vem, digamos, de Bruxelas, ou que esteve lá e conhece os mecanismos, que varreu completamente tudo o que é político. Eu digo, bom, para que é que é eleição? São caras. Acabe-se com isso. Portanto, a Itália está controlada, em certa medida, até pediu voluntariamente uma fiscalização do FMI. E o senhor Berlusconi foi para casa e o indivíduo diz, e a França? Bom, a França, o senhor Sarkozy, toda a gente sabe que está a tentar qualquer coisa, manter-se. Agora, ele tem um projeto para a Europa. Não, quem tem um projeto para a Europa é a Alemanha. E escolhemos de andar aqui com o Rodriguinhos, porque a Alemanha, muito antes disto começar a acontecer, preveniu-se e fez aquilo que tinha que fazer. E agora está em condições de, aproveitando uma moeda supervalorizada para nós, mas para eles ainda é competitiva. Tem déficit, tem estudantes superávit externos enormes, controla o orçamento, o déficit orçamental. E, portanto, dizem assim, como veram, isto é fácil de fazer. Põe-se tudo em ordem, disciplina, e só a sexta-feira à noite é que podem ir para as discotecas. E, mesmo assim, tem que se deitar cedo no domingo para virem na segunda-feira de manhã trabalhar com outros visões para a alta portabilidade. Agora, o problema é este, é que nós não somos todos alemães. Ou então, eu já disse aqui, se é para isso, então deem-me um bilhete de identidade alemão, alemão do sul, para eu poder também votar nos políticos que querem mandar na Europa. Eu até legitimo isso. E, portanto, ainda estamos longe de uma solução, é a ideia que fica. Carlos Pereira da Silva, Pedro Lima, obrigado pela presença neste Closing Bell.